E aí galera, beleza? Quem fala aqui é o Toys E galera, a gente tá aqui de volta com Heroes Evolved E dessa vez tô aqui com o Vince E estranhando aqui a skin dele Pra mim é a mais estranha na verdade Porque eu nunca tinha jogado com essa skin dele E é bem bonita, cara É bem da hora essa skin aqui, eu curti muito Eu nunca joguei com ele, eu tô numa ranqueada aqui É a primeira vez E... É a primeira vez E espero que eu me dê bem, cara Esse bagulho ali tá doido, eu vou ter que descer mesmo Deixa eu já deixar um aqui Beleza Prender as mecânicas aqui dele Galera, fica todo mundo aqui, pô Por que que tem três aqui, mano? Aí complica a vida, né? Beleza Nossa, o bagulho aqui começou meio retardado já, né? Boa, destrói aí Fui e falou, galera Beleza Já dei minha ajudinha ali Vamos pra mid lane agora Tem que cuidar, cara Ali é assim, ó Uh, tá aqui Boa Vou pôr uma guardezinha aqui Beleza Beleza Isso é muito bom dele, cara Pra poder fugir dos inimigos É, só deixa eu ver aqui Dando pá, pá, pá Boa Boa time Tô usando uma build É Uh, cenoura de recuperação de HP já era, hein? Voltar pra base Eu arrisquei muito ali, galera No começo ali A torre tira muito de ti Que acho que não sei se é porque é um pouco HP Complicado Eu não vou comprar Ward ainda Vou esperar um pouco pra comprar Ward Fui, protege a torre aí Cuidado, mano Boa Boa Cara, esse skill aqui pra fugir Que da hora Ah, não acredito, mano Não soltou a skill, velho Caraca, mano Que sacanagem foi essa aí Boa Não entendi, velho Era pra ter soltado a skill ali, mano Vamos ver como é que a gente tá aqui Beleza A gente tá com os itens montados já Eu também ratiei, cara Eu tenho que Cara, é que eu nunca uso esse machado, tá ligado? Então eu tenho que aprender a jogar com o machado Que eu uso ele e sai dois no meio ali, né? Dá Faz a réplica Vamos, 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 vamos Boa Beleza Tá aqui o campo de visão Os caras ali tão complicados, velho Deixa quieto, deixa quieto Recua Foca em levante Rapaziada Foca Ah, gente Vocês tão de brincadeira comigo Fazendo TF assim Boa Caramba Conseguimos levar dois É Aumenta o poder de fogo causando o próximo ataque Boa Beleza Eu acho que eu vou aumentar agora o buffzão dele aqui É Vinciamente o poder de fogo causando o seu próximo ataque Dando adicional a estabilidade não efetada Perdição de espera Tá, ó Não tem aqui o bagulho Não tem aqui Onde tem ali Olha A fort G 오 Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Obrigado.